Música O que aqui nós temos é certamente uma boa parcela do nosso meio cultural e artístico e educacional aqui de Porto Alegre, todos se engajando numa causa que é do Margues, mas é nossa e é de todo mundo. O Museu de Arte do Grande Sul é o museu mais importante, o Grande Sul é um dos mais importantes do país, tem um acervo de mais de 5 mil obras de arte e a gente tem uma necessidade de trazer a público esse acervo, manter a exibição porque ele é um acervo público e ele deve estar em contato com a comunidade disponível ao público. Hoje a sede atual do Margues não tem instalações de espaço físico suficientes para apresentar esse acervo. Então o anexo, é essa a luta de hoje, o anexo vem a trazer as possibilidades da gente trazer esse acervo para a apresentação pública, aumentar o espaço das reservas técnicas, o museu tem que pensar em sua expansão, e também aumentar a nossa capacidade de atendimento educativo com os estudantes e as escolas. O prédio que a gente planteia é o prédio da antiga Receita Alfandegária, o prédio da Alfandeg, é um prédio planteado há mais de 20 anos, esse prédio é um prédio vizinho do Margues e ele é o único prédio que poderia suprir o Margues como um anexo, tanto pela localização, seja a proximidade dele, quanto pela identidade arquitetônica e histórica também que ele tem. O ato hoje é de tentar sensibilizar o governo federal para a importância da destinação cultural desse prédio. É um prédio de valor histórico, patrimoniado e que tem que ser destinado à cultura, assim como outros prédios que já foram também destinados à cultura, por força de mobilizações populares e democráticas, como são casos da Casa de Cultura Mário Quintana e da Usina do Gasômetro, por exemplo. Então o que a gente está fazendo hoje é tentar sensibilizar o governo federal, a comunidade, para tentar reverter uma destinação para o prédio, para a superintendência do Ministério da Saúde. Então nós queremos esse prédio para a cultura e para as artes do Rio Grande do Sul. Não tem só artistas, felizmente, tem gente, não só artistas visuais, tem gente ligada ao cinema, tem gente ligada ao teatro, tem gente ligada à literatura, tem pessoas que não são artistas, mas cidadãos e cidadãs que frumem arte, consomem arte e respeitam arte, sabe? Então eu acho que esse movimento tem um sentido de liberdade e cidadania. Música